Oi! Eu sou a Milo! E eu sou o meu pet mágico Morpho! E ele pode morar em tudo que eu quiser! Haha! Olha esses macacos, Morpho! Eles são engraçados! Morpho! Morph em um macaco também! Macaco! Morpho, olha! Ei, Mila! Cadê o Morpho? É hora de ir pra casa! Oh! Haha! Você tá aí! Vamos lá, pessoal! Morpho, olha! Morpho, olha! Oop, 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 oop! Esses macacos levados estão aprontando! Vai encontrá-los, Rodrigo! Me desculpa por isso! Aqui está! Hum! Ah! Você foi ótimo, Rodrigo! Você é o único macaco que nunca apronta nada! Você sempre me ouve! Olha, Rodrigo! Esquecemos de um macaco! Ele tá indo pra longe do zoo sozinho! Isso sem aprontar! Vá pegá-lo, Rodri! Traga-o pra casa em segurança! Tá bom! Se divirtam! Até mais tarde! Olha, Morpho! É outro macaco! Ah não! Ele quer pegar você! Ei! Pra onde você está levando o Morpho? Morpho! Ótimo trabalho, Rodrigo! Você o trouxe de volta pra casa! Tá bom, Rodri! Você fica aqui! E fica de olho nos macacos que ficam aprontando! E o que for que faça, não deixe esse macaquinho levado fugir de novo! Morpho é petimógico! Morpho não é macaco! Morpho! Morpho! Vai pra casa! Morpho! Saudade de Milo! Rodri, Morpho é petimógico! Eu achei que você era o único macaco que nunca aprontava! Eu te disse pra não deixar ele fugir de novo. Você não me ouviu. Eu estou muito desapontado com você. Hã? Você não é um macaco. Não, ele não é um macaco. Ele é meu pet mágico Morpho. Ele só morfou em um macaco. Me desculpa, Morpho. Eu pensei que você fosse um macaquinho. E agora eu entendo porque você não me ouviu, Rodri. Você sabia que o Morpho não era um macaco. Não sabia? Você só queria levá-lo pra casa. Pra Mila. Você realmente não aprontou. Agora vamos pra casa, Morpho. Morpho quer voltar pra casa do macaco. Morpho, brincar com o macaco. Transcrição e Legendas Pedro Negri